Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Eu vou traduzindo aí na medida do possível pra vocês, beleza? Na medida do possível, eu dou aquela traduzida Nesse mundo, aqueles que escolheram a sua vida Com a magia, são conhecidos como magos Magos trabalham em guildas Eles estão contando como funciona no mundo do Fairytale Porque eles não vão contar o início da história do Fairytale Ele já vai ali numa parte mais avançada da história, tá? Então se vocês tiverem dúvidas sobre a história de Fairytale, pode mandar no chat Que eu tento informar vocês O exame de classe S para os magos tem ranks, né? Para a classe S da Fairytale Tava acontecendo E aí rolou umas tretas lá Que eu não vou contar por causa dos spoilers Mas já vai contar um pouco, basicamente, né? Então vamos lá Se vocês tiverem dúvidas sobre a história do Fairytale, é só mandar, tá? Rolou uma treta entre a guilda da Fairytale Que é uma guilda de magos, dos principais E a guilda das trevas Grimor Harton Ó Aí, mano A treta comeu solta Eu acabei esse... Esse arco Acho que é essa semana Acabei esse arco essa semana, cara Tem negócio pra que... Tá, deixa as aranhas super estranhas Pra não dizer hilário Interessante Olha os raios O tempo da brincadeira entre os demônios e as fadas acabaram A gente vai começar direto enfrentando o Mestre Hades Agora vamos nos divertir um pouco Terceira geração da Fairytale Venham Encarem a sua destruição Crianças de Makarov Makarov é o mestre da Fairytale de hoje em dia Gray já meteu ali uma escada de gelo E lá, vamos nós Pra cima do Mestre Hades A dublagem não é a dublagem original do Naxo, né? Já deu pra perceber Eu vou te mostrar o quão forte a Fairytale é Mágica Eu queria que os nomes estivessem Igual os japoneses Mas vai ter que ser... Aqui, ó Kairu no Tekken Então você é a criança de Makarov? Que fascinante E toma Excalibur de gelo, cara Olha a Lucy Vamos sumonar o Espírito de Virgem Porque ela tem os Espíritos do Zodíaco Cada signo tem um Espírito diferente Erza Scarlet... Ah, mano A Erza também é braba, hein? Brabíssima E Dali Os gráficos do jogo até que estão bonitos, né, cara? Não achei feio, não É Nada funciona contra o Mestre Hades, cara Nossa, o Andy tomou na cara F Todo mundo apanhando do Mestre Hades F Fairy Tail Não O poder da amizade vive Seu velho Inimigo Você é um velho inimigo do véinho, né? Deixar ligado o automático ali Chega de falar Morra Morra, Natsu Dragnew Mas aí chegou o brabo Chegou o brabo dos raios, mano Quem é o brabo dos raios? Láxos, né? Láxos, o brabo Poderes do Láxos é muito maneiro, cara Láxos Você é a criança de Makarov? Eu só vim aqui pra visitar o túmulo do primeiro Mestre Nunca esperaria encontrar o segundo Mestre Porque o Mestre Hades aí Ele é um ex-mestre Da guilda da Fairy Tail Aí ele abandonou a Fairy Tail E fundou Uma guilda das trevas Que é essa guilda que a gente tá enfrentando Então esse cara Ele era ex-mestre da Fairy Tail Vamos lá Dá ali um rato choquinho nele Tomamos um dano Raio de Grimora Fairy Tail e One Piece Dois animes que eu não consigo ver Pô, são bons demais, cara One Piece ainda é melhor Mas Fairy Tail também é legal É divertido Consigo usar essa daqui? Vou usar essa daqui logo, ó Thunder Dragon E dá ali Ó, magia de Amaterasu Quem diz que Amaterasu é só do... É só do nosso querido... Naruto, né? Morra, Láxos! Tomou um danão, hein, cara? Agora é com você, Natsu Ele vai deixar tudo pro Natsu agora Deixou todo o poder dele Pro Natsu Obrigado pela refeição O Natsu, pra quem não sabe Ele pode comer as chamas E recuperar as forças Só que aí Nessa foi a primeira vez Que ele conseguiu comer o raio Do Natsu Ele comeu os raios E vai misturar os poderes de raio E foi, mano Pega ele, Natsu Pega ele Toma aí um dragão de fogo Trovejante É fogo e raio pra cima dele, cara Como você ousa machucar a minha guilda Sumo daqui É... Tá, eu vou logo O My Pick Que tem já aqui dos ataques E dale Tá, pega Fala dele Um Kai 400 de dano Fala do Natsu, véio, aí, ó Vamos usar o nosso rugido Toma ali um rugido De fogo com raio também Ah, o barato é louco, hein F pro Bestriades Ele está sem magia Já acabou toda a magia do Natsu, véio Coitado Quantas décadas já fazem que alguém Me fez me sentir assim Primeiro eu tenho que te dar um presente Pra agradecer Por me dar essa diversão Ele continua ali Sem perder Tranquilaço Olho dos demônios Ele tirou o tapa-olho, pô Agora deu ruim Agora deu ruim, cara Poderes ali de... Dos demônios Ele virou um véio super saiyajin Com um zóio meio doido Contemplem Contemplem O mago do abismo Esse poder Esse poder Ultrapassa Todas as suas pobres imaginações Acabou o Fairy Tail A magia do abismo A magia do abismo O poder é impressionante Seguir o caminho da magia Seguir o caminho da magia O mago O mago Que acordou Que acordou Né, cara É isso Finalmente A gente vai ter o mundo Das magias Das grandes magias Moioca 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 Vocês não podem ir para o mundo Da grande magia Falta Vigor Falta vocês irem mais a fundo Na magia do abismo Eles estão todos assustados, cara Medo Vocês estão com seus amigos aqui Quando vocês encontraram Suas fraquezas Vocês ficam mais fortes E levantam e lutam O poder da amizade Então não tenham medo Para Não tenham razões Para ter medo Vocês estão com seus amigos Logo aqui E o poder da magia Levanta todo mundo O poder da amizade A magia da amizade Ah, como eu amo O poder da amizade, cara Nós vamos lutar até o fim É isso que nos torna A fairy tale Você não tem chance Contra a gente Vocês não têm Esperança Ah, não tem, não Ele vai ver o que é bom agora Ele invocou os demônios, cara Mandou logo um circulão De amaterasu F Quanto dano, cara Phantom Slicer Hum Mandar aqui, ó Pidale Vou mandar logo Esse aqui também O Andy já logo derrubou os cara Hora do Naxo, né, cara Pidale Já era Só sobrou ele, cara Pensei que ia dar bem mais dano Vamos sumonar aí, ó Capricórnio Dá-lhe um Capricórnio Pra cima dele Capricórnio nem apareceu Eu jurava que ele ia aparecer, cara Ah, cara Vocês acham mesmo que vão me parar? Eu acho Toma outro Phantom Slicer aí Da Erza Muito dano Não Tomou E dale Agora só finalizar Ó Fala do golpe combinado aí, ó Fala do golpe combinado, mano Do poder da amizade, malandro E pensar que eu poderia perder F pra ele O acionário do game também tá bem legal Não, eu não vou perder para o Makarov Você não tem chance contra nós O demônio em mim vai durar enquanto ainda tiver Vários usuários de magia Toma E dale F F F Mestre Ades Fiu isso? Essa é a nossa guilda malandra Vai segurando F Mestre Ades Derrubaram ele Acabou Conseguimos, caralho Muito bom Todo mundo está de pé de novo Porque você caiu nas trevas Eu te disse, a origem de toda magia é as trevas O que nasce Nas trevas É o que se torna a magia conhecida Eu saí da guilda e segui Esse caminho da magia Eu fui Descobrindo essa verdade Eu estava tão perto Tão perto de conseguir a magia primordial Cara Você não Eu não mudei nada Luz e trevas A origem da magia Nada disso importa Discurso no Jutsu Magia é vida E isso muda com o tempo Cresce junto com a gente E a Fairy Tail vive Dessa maneira Na liberdade Eu aprendi tudo isso Com você O cara ensinou tudo isso Para o Makarov E depois ainda caiu Para o lado das trevas Que bagulho horrível F Mestre Hades Isso é tudo? Eu estou tão cansada É, acho que o exame Promocional para a classe S Não poderia ir pior, né? Agora que a GrimorHard já se foi Isso era alguma coisa Sobre pegar o Zer F Eles querem usar o poder de magia negra Do Zer F Para remodelar o mundo E pensar que o mestre da Ex-mestre da Fairy Tail É o mestre da GrimorHard, né? Meu Deus do céu É isso Quero virar a classe S, cara Eu vou ser um classe S Natsu não sabe a hora de parar, cara Buzz, relaxe por enquanto A Luz tem razão Acho que a gente deveria adiar, né? O exame da classe S Voltamos para o acampamento Agora a gente pode se mexer, né? Finalmente Tá Ilha de Tenro Você pode vir aqui um segundo? Tá, então a minha missão é falar com o mestre Ah, dá para trocar para o modo fotografia também Eu vou tratar dos seus machucados Deixe-me ver onde dói Cuidado, hein, Wendy O Wendy, ela adora curar os outros Mas ela nunca tem poder suficiente para curar todo mundo Não acredito que o Hades foi o segundo mestre da Fairy Tail Eu me pergunto Que tipo de pessoa era o primeiro mestre, Mavis? Natsu, eu estou bem Um pouco com fome, mas bem A Levitan Foi uma luta difícil Mas a gente foi capaz de superar as dificuldades Por estarmos juntos Você está bem, Liri? Estou em melhor estado do que você Acho que eu perdi o exame de classe S, hein? Droga, eu realmente queria me transformar em classe S Ah, meu querido Grey Você está machucado Me desculpe Eu não fui rápido o suficiente Para conseguir te alcançar Graças a Deus A gente conseguiu chegar todos de volta Juntos Mas vamos falar com o velho Belo trabalho Todo mundo Vocês mandaram bem Basicamente é isso que ele quis dizer Ah, Mary Jane O Laxus voltou para casa Não, eu não voltei não O que o Laxus fez? O Guild Arts não estava lá Quando o Laxus foi expulso, né? O Makarov me lembra o Onoki Verdade, cara Que perdedor Ah, fica quieto E eles tirando o sarro um do outro É isso, hein, mano Oh, está todo mundo aí A Júvia Deixaram ela Pediu desculpa Porque ela deixou o Zeref escapar O maior e mais forte Mago das Trevas Zeref Foi quem fugiu Tom e Dark Tranquilão, meu brother Olha o Gajiro Parece que o perigo passou por enquanto Estou tão grato que pudemos retornar todos São e salvos Eu vim para essa ilha Para me tornar classe S E dizer para o Guild Arts Que eu sou filha dele Eu fui a primeira a chegar lá No túmulo da primeira mestra Mas eu não mereço o título de classe S A Kana está triste F Kana Talvez eu não seja capaz de virar classe S Mas mesmo assim eu vou dizer para o meu pai A toda a verdade Ela vai contar para o Guild Arts Que ela é filha do Guild Arts E o Guild Arts não sabia disso Salve Naito Tranquilão, meu brother Como é que você está, meu querido? São pessoas como você que me criaram Vocês são uma doença Que sumonaram a acnologia Isso anuncia o fim desta era Ninguém pode pará-la agora O mundo vai conhecer o seu fim Olha o Zeref aí Zeref Em frente aos meus olhos É como se fosse um sonho Oh, meu Deus A acnologia é o sinal de fim desta era Você chamou ela aqui Com o seu mal Sempre, né? Aí sim, meu brother Vamos que vamos Hoje é de começar esse fairytale Que o Tampo estava afim de jogar Há algum tempo Espera, eu ainda tenho algo a perguntar Seu primeiro pecado foi Sumonar a acnologia O próximo O pecado de me fazer esquecer A importância da vida F. Mestre Arts, não? Se arrependa F. Deletado Com sucesso Saiba o seu lugar Escória Vá para o inferno É, cara Esse sentimento A acnologia está vindo aí, claro O que foi isso? Um rugido de dragão? Será um rugido de dragão? Caraca Todo mundo lascado E olha ela aí A acnologia chegou, Kla Deu ruim Deu ruim, malandro Tá pega Corram Nós temos que chegar em casa todos juntos Algumas coisas são impossíveis de ser paradas Essa era chegou ao fim Adeus, Natsu O que eu perdi? O Zeref acabou com o Mestre Yves E agora a acnologia chegou Aí o dragão A acnologia chegou Anunciando o fim Desta era Ele vai tentar aniquilar A ilha inteira? Nós não vamos morrer aqui O poder da amizade chegou Ah, como eu amo esse poder da amizade, cara De verdade De mãos dadas Lá vai o poder das fadas Winx, Tuzono Olha o Laxus O Laxus não sabe Nem disfarçar Quanto ele gosta da Fairy Tail Dá a mãozinha pro Makarov E o vovô Nós vamos todos juntos para casa Para a Fairy Tail E aí tome Só um laserzinho Monstro É filho de Teirojima, né? 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 Tchau.